Que ela é o próximo ícone brasileiro, tá? Mas é só ter um pouquinho mais de direcionamento. Amiga, você não pegaria ela pra direcionar? Sim, mas eu já falei. Mas ela já falou que não quer. Que ela é maior do que eu. E tá tudo bem. Rolou isso? Mas tá tudo bem. Amiga, ela falou, ela falou. Ela não quer, mas tá tudo bem. Eu não sou rainha do universo. Outras pessoas podem fazer ela o ícone do Brasil. Eu acho que ela tem o talento. Ela é muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Eu acho que ela canta. Se ela se esforçar pra cantar assim, bem profissional. Sem ser comédia, piada, essas coisas. Eu acho que super bem. Mas eu acho que tem que ser a estratégia certa, né? Ficar inventando fake news, comédia, essas maluquinhas. Ah, certo! Não vai ser levado a sério, entendeu? Na minha opinião. Mas quem sou eu? Ninguém. Ela é muito maior que eu. Nossa, eu não vi essa resenha. Eu dormi, eu acho. Nossa, amiga, você cochilou? Anitta, me negócio, então. Não! Ela falou que ela não sei se eu devia falar isso, mas eu acho que...